Oi gente, bem-vindo ao canal da Kali! Já dê seu like, se inscreve no canal e apareceu no botão vermelho então, bora lá! Hoje nós estamos com o ovo surpresa do Snoopy, mas ele não é um ovo qualquer, ele é um ovo de chocolate! Hummm, ai eu amo chocolate! E dentro do ovo tem uma surpresa! Vamos abrir esse ovo logo, estou muito animada! Qual será que vai me vir nele? Quem aí gosta de assistir Snoopy? Eu, o Snoopy é um cachorrinho muito fofo! Então, vamos lá! Ah! Deixa eu abrir, deixa eu abrir o resto! Ah! Deixa eu abrir o resto! Olha aqui, gente, como ele é! Tem a fotinho do Snoopy! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Uau, que é um ovo gigante! Olha só, ele é do meu tamanho! Vamos, meninas, vamos, queridas, vamos abrir para ver qual é a surpresinha! Ah! Quanto chocolate! Pinky, 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 Cadê o chocolate que estava aqui? Desculpa, aqui! Eu me empolguei! Vamos, gatas! Vamos ver qual é a surpresa! Vamos, querida! Bora! Olha só, eu nem acredito! Eu nunca vi um cachorro andar em um skate! Eu também no Pinky Pie! Nossa, isso é muito top! É um Snoopy no skate! Uau! Que lindo, que lindo! Eu adorei! Olha aqui, gente! Todos que podem vir! Olha, gente! Quantos Snoopys e bonequins e menininhas que podem vir, ó! O nosso é esse daqui! Podem vir todos esses para fazer a coleção do Snoopy! Meninas, que tal a gente andar de skate com o Snoopy? Boa ideia, Rubble Dash! Vamos! Eba! Que divertido! Uhul! Uhul! Eba! Me espera, Snoopy! Gente, esse Snoopy, ele é muito raro! E por que ele está de skate? Pessoal, se vocês quiserem ver o próximo vídeo, a gente trazendo mais ovos, os surpresas do Snoopy, pra fazer toda a coleção, se inscreve no canal e aperta no botão vermelho, pinta de azul esse botão de like! Tchau, tchau, tchau! E até os próximos vídeos! Beijo para todos os inscritos! Quem gosta de mim, dá muito like!